Oi gente, bem vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui mais uma massa maravilhosa gente, super econômica, fácil de fazer e junto com ela o recheio, recheio de ninho com Nutella, isso mesmo. Olha, super fácil viu? Dá pra você aí fazer tanto pra vender, colocar no seu cardápio, tanto pra fazer na sua casa e pra sua família. Antes já queria pedir, deixa joinha, se inscreva no canal, ative o sininho porque o próximo vídeo vai ser a decoração desse bolinho viu? E também me siga nas redes sociais. Lá no Instagram eu sempre deixo a rotina aqui, eu faço stories, reels, de uma forma muito divertida. Me acompanhe lá pra você ver minha rotina diária. Lá no Facebook tem um grupo, Colegas da Cozinha da Lidy, onde eu sempre peço pras pessoas participar nas confeiteiras, pra uma ajudar a outra, a gente tirar dúvidas, colocar inspiração de decoração e tudo mais. O link vai estar na descrição, só clicar e pedir pra participar. Vamos começar o vídeo? Vem comigo! Oi gente, vou mostrar pra vocês aqui mais uma receitinha maravilhosa de uma massa e na sequência o recheio, né? Vou mostrar prensando também. Gente, maravilhosa! Essa massa é pra um quilo e meio, chega até dois quilos, tá? Dá pra usar pra bolo de dois quilos também, já usei, né? Mas esse eu vou fazer por fatia, né? Que são os bolos de ganache que eu vendo por fatia. E no vídeo da sequência vou mostrar como eu vou decorar, né? Decorando aí com ganache. Maravilhosa, gente! A ganache fica maravilhosa, mas isso aí é no próximo vídeo, tá bom? Então não deixe de ativar o sininho aí. Vamos lá, gente, deixa eu apresentar pra vocês o ingrediente sem enrolação, né? Ó, eu tenho aqui 80 gramas de farinha de trigo, tenho 3 ovos que eu já dividi, ó, já bati as claras e aqui estão as gemas, tá? Bati em neve as claras que nós vamos usar só no final, tá bom? Tenho 70 gramas de açúcar, é... 45 gramas de chocolate 50%, aqui 2 colheres e meia ou 3 colheres rasa de óleo, pode ser de soja, de canola, tá bom? 30 ml de leite, tá? Tudo em temperatura ambiente, tá? De preferência, tá, gente? Como eu já bati as claras, eu vou aqui na minha tigela, ó, eu tenho a tigela da batedeira que eu já bati as claras, inclusive, né? Tá até sujinha aqui. Vou colocar as minhas gemas, o açúcar, o óleo. Gente, se vocês não pegaram os ingredientes aí, eu falando, vai ficar na descrição, tá bom? Vou deixar tudo anotadinho lá pra vocês, só pegar lá, né? Tirar print, anotar, tá bom? E o leite. Agora eu vou bater até ficar uma massa aí bem fofinha e branquinha, aí eu mostro pra vocês. Aproximadamente aí de 7 a 10 minutos. Nisso, já vamos ligando o forno, tá bom? Deixa o forno pré-aquecido já. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha massa, ó, bem fofinha e branquinha. Agora, deixa eu só colocar o tapetinho aqui no fundo, senão o bol não vai parar. Vou pegar uma peneirinha e vamos peneirar o chocolate em pó e a farinha aos poucos, tá? Não precisa ser tudo de vez. Vão peneirando, mexendo aí devagar, tá bom? Desse jeito. Não precisa muita pressa. Gente, eu esqueci de falar pra vocês do fermento, tá? Mas vai uma colherzinha de fermento. Uma colher rasa de fermento, tá bom? É que eu esqueci de apresentar nos ingredientes. Mas como eu disse, vai ficar tudo na descrição. Lá eu deixo anotadinho, tá? Olha, gente, coloquei aqui já tudo a farinha e o chocolate. O chocolate, se vocês quiserem aumentar, pode aumentar, tá bom? Pra mim essa quantidade é o essencial pra receita. Agora eu vou colocando aqui as minhas claras. A farinha também, gente, eu já falei em outras receitas aqui, que é bom ir colocando aos poucos pra você ver a textura do bolo. Pode ser que às vezes os ovos fossem um pouco menor e tudo mais, a farinha não precise colocar tudo, tá bom? Senão fica muito dura a massa. Mas essa quantidade aí, pelo menos os ovos que eu tô usando aqui, né? Que eu tô comprando do mesmo fornecedor, é essa quantidade que eu uso, tá bom? Mas vai colocando aos poucos e vê se não vai ficando muito duro, né? Ter algumas receitas que eu já vi, o pessoal pesa os ovos. Dá pra fazer isso também, tá? Mas eu não costumo fazer isso não, gente, porque eu acho que dá um pouco mais de trabalho, né? Ainda mais se for pra fazer clara em neve, aí é um pouco mais trabalhoso. Mas olha, ó, as 80 gramas de farinha foi certinho, ó. A massa ficou perfeita, não ficou dura e nem muito mole, tá vendo? Só mostrar mais de perto pra vocês. Só vou homogenizar mais um pouco, que ainda tem uns pedacinhos brancos aqui da clara, ó. Mas eu tô homogenizando de baixo pra cima, bem devagar, tá vendo? Agora eu vou colocar a colherzinha de fermento. O fermento, minha gente, eu meço aqui também, ó. Aqui mesmo, aliás, né? Na tampinha. Não precisa encher muito, tá? Ela rasa assim, ó. Que se vocês olharem, pelo menos esse da Royal, tem a marquinha da colher na tampa, tá bom? A tampinha equivale a uma colher. Aí você pode colocar ela rasa, né? Não precisa encher muito. Claro que se o bolo fosse maior, aí você podia colocar um pouco mais, né? Quanto maior a massa aí, você pode aumentar. Mas não ultrapasse uma colher muito cheia, tá, gente? O fermento não precisa mudar muito aí a quantidade, não. Fica essa dica também. Agora, a forma, eu vou usar essa daqui, ó. Essa aqui é 15 por 10, tá bom? Eu já tô aqui com o papel manteiga no fundo dela. Não é necessário untar as laterais, tá bom? Só o fundo mesmo. Vou despejar, deixa eu só mostrar pra vocês. Olha, gente, que massa bonita. Não dá pra eu ficar puxando a câmera, tá, gente? Senão vai sair fora do foco. Mas acho que tá dando pra vocês verem aí, né? Ó, já coloquei tudo aqui. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês, ó. Que linda essa massa, gente. Linda, né? Agora, com o papel alumínio, aqui eu tenho papel alumínio, eu vou cobrir a minha massa, né, por completo. Por que que eu faço isso, gente? Pra ela assar por completo e não criar casca em cima, tá? Sempre o lado brilhoso pra baixo, tá bom? E eu vou colocar assim, ó. Não precisa vedar muito, tipo, apertar muito. Só moldar aqui conforme a forma, ó. Pra ela não cair dentro do forno. E assim tá ótimo, ó. Tá vendo? Agora o meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Eu vou colocar lá. É em torno de 30 a 35 minutos pra assar essa massa, tá bom? Eu vou colocar 30 minutos no cronômetro. E depois eu espeto pra ver se ela tá boa. Se tiver, eu já tiro aí na sequência e mostro pra vocês, tá? Gente, já saiu do forno. Inclusive tá quente aqui ainda, ó. Olha. Olha essa massa, gente. Que fofinha. Perfeita. Olha a altura. Depois eu vou cortar os discos pra vocês. Eu vou esperar esfriar. Minha mão tá limpa, tá, gente? Inclusive eu estava lavando ali a louça e higienizei as mãos. Então, tá quente ainda, né? Ficou exatamente 30 minutos no forno, certinho. Não precisou eu colocar mais tempo. E ficou assim, gente, ó. Cresceu. Talvez pra três discos eu ainda tenho que tirar um pouco, viu? Porque é muita massa. Olha a altura. Deu quase os 10 centímetros da forma, tá vendo? Linda, linda, maravilhosa e fofinha. Depois, assim que a gente for prensar, eu vou mostrar pra vocês os discos certinho, né? Cortado aí. Aí vocês verem aí a maciez dessa massa, gente. Ela fica... E não, e o sabor então? Incrível. O pouco de leite que coloca dá um sabor incrível nela. Agora eu vou mostrar pra vocês o recheio, tá? O recheio que eu vou usar pra fazer esse bolinho aqui. Olha, gente, pro recheio de ninho, né? Pra essa quantidade, eu tenho aqui, ó, uma colher de manteiga. Eu já vou colocar aqui na panela, ó. Vou deixar aqui na panela. É manteiga mesmo, tá? Manteiga sem sal. Tenho aqui 500 gramas de leite condensado. Que eu vou colocar na panela também. Eu tenho 100 gramas de creme de leite. E 40 gramas de leite ninho integral. É o ninho mesmo, tá, gente? Não é composto lácteo, né? Como tá saindo agora, é o leite em pó mesmo. E é o integral, tá bom? É esse que eu uso nas minhas receitas. Eu não tô usando composto lácteo. Não é a mesma coisa, tá? Eu vou homogenizar aqui na panela mesmo. E vou levar ao fogo. Eu vou cozinhar num ponto bem firme, né? É um pouco, assim, pra recheio, mas bem firme mesmo. Porque como eu vou colocar a Nutella, a Nutella eu não vou fazer um recheio como eu já deixei aqui. Inclusive eu vou deixar aqui, gente, ó. É um recheio de Nutella que eu já fiz aqui no canal maravilhoso, tá? Então se você tiver encomenda de um bolinho aí, alguém pedir o recheio só de Nutella, pode fazer esse recheio aqui. Mas o de ninho com Nutella, eu vou colocar a Nutella só no meio. Então eu vou deixar tipo uma borda de ninho, né? Porque a Nutella, minha gente, a gente sabe que ela fica molinha. Ela não tem um ponto firme de recheio, né? A não ser se cozinhar do jeito que eu deixei aqui, tá? No outro recheio. Mas pra usar ela pra, né, saborizar outro recheio, é preciso fazer dessa forma. Deixar como se fosse uma cinta. Então eu vou deixar esse aqui bem firminho pra ele ficar também como cinta, tá? Eu vou cozinhar e já volto com vocês aqui mostrando o ponto e a gente vai fazer aí o de Nutella, tá bom? Olha, gente, já tirei do fogo, ó. Tá bem firme, tá bem quente. Acabei de tirar do fogo, tá vendo? Olha, mostrar mais de perto pra vocês. Agora eu vou deixar esfriar um pouco aqui na panela. Amornar só, né? Não precisa esfriar muito. Pra prensar o bolo, tá bom? Parece pouco assim, gente, mas não é não, viu? Aqui tem uns 600 gramas de recheio, né? Mas como eu disse, pra um bolinho de 1,5 kg é essa quantidade de recheio, tá bom? Que ainda vai completar com a camadinha de Nutella, né? Mas é isso aí o peso, tá? Se vocês forem fazer bolinho de 1,5 kg, pode fazer essa quantidade aqui, tá bom? Já volto com vocês mostrando aí como que eu vou preparar a Nutella pra colocar no bolo. Olha, gente, agora eu vou preparar aqui a Nutella. Eu tenho aqui, ó, a minha Nutella no pote. Eu vou pesar 150 gramas. Como eu disse, vai ser uma camadinha em cima do recheio de ninho, né? Então, eu vou pesar essa quantidade, né? Pra passar uma camada aí fina em cima de cada camada de recheio do bolo, tá bom? 150 gramas de Nutella. Ela tá aqui em temperatura ambiente, tá? É importante porque a Nutella é dura, gente. Quando ela gela, ela fica muito dura. Ah, e outra coisa que eu ia falar também, antes que me pergunte, porque às vezes a pessoa pode perguntar por que eu não uso Nutella pura, né? No caso aqui. A Nutella pura eu uso pra fazer detalhes na decoração do bolo ou alguma coisa assim. Pra recheio, eu não aconselho, porque depois ela vai ficar muito dura, tá? Ela quando gela, fica muito dura. Então, a pessoa não vai conseguir cortar lá a fatia do bolo, tá? Por isso que eu diluo um pouquinho aí no creme de leite. Ó, eu pesei aqui já. Agora, eu vou vir com o meu creme de leite e vou pesar 50 gramas. Que é só pra dar aquela amolecida. Mesmo assim, ainda vai ficar bem firminha no bolo e ela não muda o sabor, tá, gente? Claro, né, gente? Aqui no Nutella pura é uma coisa, né? Mas não vai mudar o sabor não, tá bom? Eu já mostrei aqui outras vezes fazendo pra vocês. Se vocês quiserem pra cobrir bolo, fazer drip no bolo, sabe? Pode colocar um pouco mais de creme de leite. Eu já mostrei aqui, tá? Eu já fiz um bolinho de ninho, morango e Nutella. E mostrei pra vocês aqui também, fazendo drip no bolo. Agora é só homogenizar, ó. Olha, gente, já tá pronto aqui, ó. O cremezinho de Nutella, né? Fica assim, tá vendo? É porque tá em temperatura ambiente. Depois que gelar, vai endurecer mais ainda. Agora, eu vou pegar a minha massa. Vou tirar aqui. Eu deixei ela esfriando com papel alumínio, tá? Pra não ressecar. Isso é importante. Agora, com a faquinha, ó. Vou passando nas laterais. Bem com cuidado pra não cortar a massa, tá bom? Ela já tá bem fria. E vou despejar aqui no alumínio mesmo. Gente, olha que massa linda. Que lindo. Maravilhosa, né? Agora, eu vou cortar três discos. Os discos vão ficar bem generosos também, olha. Pra quem aí não sabe cortar na faca, gente, retinho, É só manter a faca reta, tá? E rodando assim. Por isso que o papel alumínio é bom, ó. Você vai rodando, tá vendo? Mantém ela sempre reta, que os discos saem certinho. Mas também é questão de jeito, viu? Com o tempo, vocês pegam o jeito aí. Deixa eu só mostrar pra vocês de pertinho essa massa. Olha, minha gente, olha. Que massinha fofa, ó. Olha isso aqui. Gente do céu, ó. Bem fofinha. Uma delícia. Vocês não imaginam como ela é saborosa, viu? Agora eu vou prensar aqui o bolinho pra vocês verem. Vamos lá. Pra prensar o bolinho, eu vou usar a mesma forma do bolo. Agora, eu tenho aqui um plástico, ó. Esse plástico, gente, é aquele saquinho do supermercado, né? Eu compro o rolinho deles pra usar. Mas pode usar plástico filme também, tá? Não tem problema não. É que eu gosto desse aqui que é mais maleável. Filme embola demais. Pra prensar a bola assim, eu não gosto muito. Só quando eu faço naked cake ou alguma coisa assim que o recheio precisa ficar bem bonitinho, né? Que vai ficar aparecendo. Aí eu uso o plástico filme. Eu vou pesar, minha gente, porque eu preciso controlar a questão do recheio, tá? Mas, como eu disse, esse bolinho não é por peso, por fatia, tá bom? É só por isso que eu vou pesar. Agora eu venho com o primeiro disco. Coloco aqui. Procedimento normal aí, né? Como vocês devem já estar acostumados, quem já é confeiteira. Deixa eu só ver se pega melhor aqui na câmera. Agora eu tenho aqui, ó, uma calda de leite com leite condensado, tá? Tem gente que faz com água e leite condensado. Gente, eu não uso água, tá? Eu não acho... Assim, não acho legal. Né? Eu acho que pra contaminar o bolo é mais fácil do que o leite. Porque o leite, ele já vem com conservante, já vem embaladinho, né? Pronto pra você tomar, né? Se você usar água aí, a água já nem sempre tá... Né? Agora eu vou colocar aqui uma quantidade de recheio de ninho primeiro. E vou espalhar com a colher. Vou usar a colher pra espalhar, porque senão a espátula grande ali eu não vou conseguir. E vou deixando, minha gente, ó, uma borda aqui, ó. Acho que vocês devem estar vendo, tá? Assim, parecendo borda de pizza, tá vendo? Eu vou levantando um pedacinho nas laterais. Tá vendo? Olha, deixei tipo uma bordinha lá, ó. Aqui já tá dando 515, né? Pra mim tá ótimo. Agora eu venho com o meu creme de Nutella. Vou aqui colocar uma quantidade e espalhar. Sem passar por cima da borda, tá? Como eu disse pra vocês, essa borda aqui, ela corre o grande risco depois que sair da geladeira. Ela fica molinha de novo. E acaba desandando o seu bolo. Então faz assim, ó. Tá parecendo uma esfirra, né, gente? Ou uma pizza, alguma coisa. Mas é assim mesmo. Desse jeitinho aqui. Vem com outro disco. E coloca. E por aí vai. Agora eu vou fazer da mesma forma, né? Com a outra parte aqui do recheio. Meus bolos são sempre duas camadas, tá? Eu não faço de três, que é pra não ficar muito alto. Então é isso, gente. Eu vou terminar de prensar aqui. E depois, né? Vai ficar de um dia pro outro. Aí eu vou mostrar pra vocês o bolinho prensado. Como ele ficou aí com o recheio, tá? E aqui está, gente. Olha o bolinho. Já tirei da forma. Olha que lindo. Bem úmido. Né? Bem molhadinho. Fofinho. Olha esse recheio aqui. Maravilha. Bem firme. Não tá aparecendo nada da Nutella, tá vendo? Bem firme. E bem seguro. Eu vou decorar com ganache. Inclusive vai ser o próximo vídeo, tá? Não esquece aí de ativar o sininho. Se inscrever no canal. Mas se fosse decoração de chantininho também. Ia ficar firme, gente. Não ia vazar nada. Porque tá bem, bem, bem selado aqui. Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado. Da massa, do recheio. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Ou me chamar lá no direct do Instagram. Arroba Cozinha da Lidy. Já me segue lá. E acompanha os meus trabalhos diários lá também. Tá? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Deixa o joinha se não deixou. E até o próximo vídeo. Não perde o próximo vídeo. Que vai ser a decoração desse bolinho aí. Tá? Decoração de ganache. Beijo, gente. Tchau, tchau.